Oi, oi, gente! Vocês estão bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é vídeo de cuidado com o cabelo, como vocês já leram o título. Ou seja, vamos passar um dia cuidando... Um dia não, né? Vamos aprender aí do jeito que eu tô cuidando do meu cabelo. Vou fazer uma hidratação, né? No caso, agora eu vou fazer um pré-shampoo. Estou na etapa de reconstrução, tá, gente? Então, vamos lá. Como eu tô cuidando do meu cabelo, né? Que tá bem diferentinho, assim. Não tanto, mas tá. Vou começar fazendo o pré-shampoo. E a máscara que eu vou vir usando vai ser essa aqui, da Scala, que é a máscara de queratina, tá? De queratina vegetal. Ela é bomba de vitaminas, é reconstrução magnífica. Ela tem óleo de rícino, queratina vegetal, vitamina E e depontenol. É para cabelos ressecados e danificados. E ela é liberada, tá, gente? Mas agora eu vou começar desembaraçando esse cabelo. Para a gente vir recebendo esse creme. Gente, deixa eu explicar para vocês, né? O cabelo tá sujo. Eu lavo um dia sim, um dia não. Só que eu faço a etapa, assim, de reconstrução, nutrição ou hidratação somente três vezes na semana, tá? E eu tô fazendo uma vez por semana a reconstrução porque o meu cabelo está mega ressecado e tá mega danificado devido às coisas que eu fiz, né, gente? Descolorei o cabelo em casa, ou seja, não façam isso. Pintei de ruivo, agora tonalizei. E não vou mexer mais, creio eu. Somente cortar. Mas hoje a gente só vai hidratar, ou seja, vamos só repor a massa, né, da reconstrução. Então eu coloco aqui um pouquinho de creme aqui, ó. E, gente, eu vou usar essa daqui para tudo, tá? Para, como fala, para a pré-shampoo e a receitinha também. Normalmente, eu não costumo fazer receitinha, assim, direto porque é correria do dia a dia, né? Então eu costumo usar aquelas máscaras prontas já, né? Da Forever Liss, da Rascal, essas coisas assim, sabe? Essas máscaras da Boticário. Então eu gosto de fazer... É sempre bom, né? Como eu tô trabalhando e tô chegando tarde, tô linda, né? Eu acabo não fazendo, mas eu vou me corrigir sobre isso porque nesse momento o cabelo precisa muito, né? Devido aos processos de químicas que ele passou. Então vou terminar aqui, passar o pré-shampoo e é isso. Pronto, gente, terminei de passar. Só vou pegar a presilha. Terminei de passar. E agora eu deixo em torno de 10 minutinhos para a gente, para deixar a gente ir nesse pré-shampoo e depois eu já venho para mostrar a nossa receitinha e ir no banho. É isso, gente, até já já. Meus amores, já deu tempo aqui do cabelo, então agora a gente vai fazer uma misturinha, né? Porque daqui a pouco eu vou tirar. E eu vou vir com a mesma máscara, como eu falei para vocês. Aí eu vou colocar um pouquinho aqui. Aqui. Eu não vou colocar tanto porque eu vou fazer no banho. Vou fazer... Como eu vou colocar um pouquinho? Porque às vezes no banho parece que rende mais. Vou colocar esse vinagre de maçã, que é sem adição a conservantes. Então eu coloco bem a ouro, viu, gente? Simplesmente. Vou adicionar também um pouquinho desse amasterol, que é de... Cadê? É cabelo seco, sou quimicamente tratado, sem parafina e silicone. Então eu coloco um pouquinho dele. E venho dando três borrifadinhas, opa, dessa queratina líquida, tá? Então eu vou dar três borrifadinhas aqui. Aí. Agora eu vou vir mexendo. No banho, gente, eu vou estar usando essa linha da Haskell, né? Que é cavalo forte. Então eu vou usar o shampoo, que ele é força, brilho e crescimento. É biotina, pantenol e queratina. E o condicionador... Deixa eu colocar aqui. E o condicionador também. Até a próxima. E. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A way to change, I had to leave to find my way Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this play scene Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings, but Success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down I'm going to finish the video with you, okay? Look at the result of this hair Super brilhoso, guys I didn't finish the hair yesterday Porque tava muito tarde também, agora eu tô caluzudinho Então olha isso Perfeito esse vídeo, né, gente? Mas é isso, espero que vocês façam em casa Vocês estavam me pedindo, né, receitinha de cabelo Que fazia tempo que eu não trazia Então é isso, um super beijo E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Por isso não deixa de deixar o like, se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau